Esse é o baile da Cidade Alto Quem gosta de putaria, ele toca a mão pro Altair A partir de agora o bagulho vai ficar doido Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Putaria aqui na alta, putaria aqui na alta Oi novinha dita de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Oi novinha dita de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sabe por quê? Novinha dita de quatro, vai descendo sem gracinha Desce que desce que desce que desce, quem mandou foi o tapinha Desce que desce que desce que desce, quem mandou foi o tapinha Novinha dita de quatro, vai descendo sem parar Desce que desce que desce que desce, quem mandou foi o torrar Desce, 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 queimando o boi e torrar Putaria aqui na alta, putaria aqui na alta Oi novinha, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Oi novinha, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sabe por quê? Esse é o bairro da cidade alta Quem gosta de putaria, levanta a mão pro Altaí A partir de agora o bagulho vai ficar doido Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Putaria aqui na alta, putaria aqui na alta Oi novinha, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Oi novinha, fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Sabe por quê? Novinha, fica de quatro, vai descendo sem gracinha Desce que desce que desce que desce, quem mandou foi o Tapinha Novinha fica de 4, vai descendo sem parar Desce que desce que desce que desce, quem mandou foi o Torra Putaria que não, putaria que não Oi novinha fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Oi novinha fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, sabe por que?